Bem pessoal, o shopping tudo tá acabando, mas antes eu quero acabar de mostrar aqui que era o shopping pra você. Denise e eu de novo, olha aqui ó. Denise, rapidinho, o que que tem nessa prateleira aqui que a gente tá vendo, mas... Aqui tem Walkman, todos os tipos, desde o mais baratinho de 20 dólares até o mais sofisticado. Compacte e disque. Compacte e disque, televisõezinhas, branco e preto, televisão colorida da Cássio. Certo. E... Tudo. É isso, tudo. Essa Watchman aqui é a prova d'água? Essa é, resistente água. É a linha Sport. Legal pra você botar no banheiro, né? Assistir televisão no banheiro. Não é legal? Ou então pra piscina, né? Pra piscina, né? Não, mas eu assisto televisão no banho, eu ponho televisão lá fora do box, fica assistindo o controle remoto, queima toda semana. Vem aqui ó. Detetor de radar, todos. Toca-fita pra automóvel, todos. Sony, Pioneer, Hotstar, queima-aiva. Tem tudo, Nintendo. É o Nintendo novo, aquele do tapete. Vem aqui, desse lado aqui ó, rapidinho ó. As canetas, mão-blancas. Cadê as mão-blancas? Cadê as mão-blancas? Olha aqui, tem um monte de mão... Eu queria saber o preço daquela mão-blancas, espero agora. Aqui, olha, os relógios na faixa de 20, 25 dólares. O isqueiro Zippo, lembra do Zippo? Aquele isqueiro. Ah, sei, 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 sei. Pessoal mais velho é o... Deixa eu ver uma mão-blancas esferográfica, tá aqui. Essa é gordona, quanto é essa gordona aí com pena de... Essa sai pra 230. Pena de ouro branco e ouro amarelo, 230 dólares. E eu tenho a esferográfica, né? Todo mundo gosta brasileiro, adora. Quanto é uma esferográfica? Essa sai pra 75. 70, não? Pode ser 75. Parece que você parou no 70. Não sei, de repente. Bom, 75 é um bom preço. Vamos lá, vamos ver os cosméticos pra acabar. Isso aqui é super legal, viu, pra levar de presente. Tem o Cássio, tem o Citizen, os Relógios. Certo, todos. Vamos ver. Cosméticos... Esse aqui é aquele estojinho Pupa, né? Esse é Pupa italiano. Tá, quanto tá esse aqui? Esse tá de oferta, realmente tá de oferta. Quanto? Ele tá pra 125 dólares. Tá barato, né? No shop, você encontra ele por 189. Tá barato esse aqui. Esse é o mais completo, né? Esse é a Pupa Nova Sombra. E esse é o estojo novo da Pupa, que sai pra 30 dólares. Quanto tá o Pupa Sombra aí, o novo? Esse aqui, ainda não deu nem pra decorar, 14. 14 dólares esse pequenininho. E esse aqui? 30. 30. Vem ver perfume. Pra encerrar, vamos ver perfume. Aqui, onde é os perfumes? Cadê? Ah, olha aqui, ó. Esse aqui. Você me falou. Tem todos. Primeiro, vamos falar. Tem todos os perfumes que você conseguir. Paris, o Tendi, o Kenzo, o Lulu, o Passion, da Elizabeth Taylor, que é moda. É o Eternity, hein? E tem o esse, o Eternity, que eu acabei de colocar. Olha, vem cá, dá um pulinho aqui, ó. Esse daqui é o Vian, que é a cópia do Ané, né? O cheirinho igualzinho, olha, tem embalagem é parecida, não é falsificação, tá? É imitação. É imitação, não é falsificação, é imitação de um produto. E olha, eu já pus. É absurdamente idêntico. Absurdo. Dá uma olhadinha o que tem de perfume aqui. 10 dólares. O preço é bárbaro, 10 dólares. 10 dólares. Tem outros nessa faixa de preço. Tem também? Tudo assim com perfumes conhecidos? Isso. Ah, legal, gostei então. Bem, pessoal, o negócio é o seguinte, o shop tudo tá acabando, eu quero agora dar o endereço da Carol Shop pra você que olhou, vai vir aqui em julho ou em agosto aqui pra Miami e quer fazer compras, uma excelente sugestão pra você ser, em primeiro lugar, muito bem atendido, em segundo, pra pagar muito mais barato e em terceiro, pra vir com tudo mais fácil, né? Isso. Carol Shop, endereço? 124 Saltiste, First Street, 1º Street aqui em Downtown. Ela falou que fica com vergonha ao dar o endereço. Então dá o endereço de novo. Vou dar o telefone, 372-1372. 372-1372. Se você não estiver vindo pra cá, mas vem vindo um amigo seu, ligue pra cá, encomende alguma coisa e seu amigo leva de volta pra São Paulo pra você. Boas compras, até semana que vem com mais uma matéria aqui de Miami e Flórida pra você. Tchau. Tchau.